o salve salve rapaz e e vamos de volta aí mais um videozinho saindo do qg oi 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 Vamos lá. 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 É, o bagulho vira, filho. Ah, vai. Parlezona. Ah, vai. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? Caralho! Ai! Cê tem uma dedução de mim! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Valeu, valeu. Muito bom carregar vocês de carona. É isso aí. Até o próximo vídeo.